Oi meus amores, começando este vídeo aqui no canal E estamos aqui na segunda parte das escolhas das coisinhas do aniversário Aniversário, meu Deus, eu só quero ser aniversário Do batizado da Helena, que vocês estão escolhendo tudo Vocês já escolheram aí o vestidinho, a decoração Me conta aqui já nos comentários o que vocês estão achando Que se der tudo certo, se vocês realmente gostarem e compartilharem Se esses vídeos der tudo certo, eu vou fazer a mesma coisa com o aniversário Mais ou menos para vocês escolherem alguns detalhes Então digam aí Agora, hoje vamos escolher alguns detalhes da decoração Como o topinho de bolo, alguns enfeitezinhos, caixinhas de padrinhos, essas coisas assim Eu quero que vocês escolham aí tudo comigo Eu não estou escolhendo nada Eu realmente deixando para vocês escolherem Eu estou pegando realmente duas opções Porque foram as duas opções que mais deu certo com a decoração As coisinhas que a gente está fazendo Então assim, primeiro Eu fui em uma loja de coisinhas de decoração De festa E encontrei os topinhos do bolo Eu encontrei esse modelinho aqui Que é o de anjinho mais completo O de anjinho que ele é como se eu estivesse em oração Parece uma menininha mesmo Ele é mais feminino E ele, eu achei ele muito parecido Não, fica legal com os dois Mas tem esse outro modelinho de anjo Que vocês vão ver aí Que ele é aquele modelo de anjo mais tradicional Para colocar em cima do bolo, tá? Gente, eu não pensei em outra coisa Realmente assim, se realmente colocar o anjinho em cima do bolo Para ser aquele coisa bem batizado mesmo, sabe? Então, qual anjinho desses dois vocês mais gostaram? Número 1, que é esse mais em pézinho Rezando Ou número 2, que é mais essa cabecinha do anjo Assim, que é aquele modelo mais tradicional Quais vocês gostaram mais? Me contem que eu já tenho que ir essa semana Eu espero que ainda tenha, viu? Esses anjinhos lá no lugar que eu fui Porque assim, eu não ia comprar só para mostrar aqui, né gente? E ia ficar o negócio perdido Os vestidos, as coisinhas do outro vídeo Que eu ainda consegui Eu consegui falar com a loja Para depois de fazer a devolução Caso eu não quisesse Então, me digam Bolo, minha gente Estou na decisão Estou vendo aqui Porque eu estou na dúvida Maiária, será que eu consigo? Na dúvida Eu quero que vocês... Pronto, vamos votar também Vamos votar O que vocês acham? Eu faço o bolo Eu estou passada Chocada Eu faço o bolo Ou mando fazer o bolo Me digam Agora se... Não, se eles voltarem para mim fazer Toma, Lara Me digam Eu faço o bolo Ou mando... Olha, se eu for fazer o bolo Eu vou, claro Escolher um modelo de bolo Que eu consiga fazer Então vai ser um modelo Que pode ser mais simples Aquele bolinho mais singelo Como eu já falei para vocês Mas todo branquinho E tal Com o lacinho ali Lacinho aqui Mas não vai ser aquela coisa Tipo, pá E para alguém fazer o bolo Mas pode ser que dê certo, Mari Eu fazer Porque vai ser uma coisa Intimista entre nós E tal Então não vai ser aquela coisa Tipo, meu Deus do céu Vou ter que fazer um bolo bom Gostoso Se der errado Vou ter a família Que está ali mesmo Então ela diz que coma Do jeito que está Poxa Poxa, né, Mara? Família que tem que ter As coisas mais arrumadas, né? Já começar a chuva agora Pode ser que tenha As brilhas de chuva Mas bora continuar o vídeo Me digam Lara Faz ou não faz o bolo? Lembrando que tudo isso Que eu estou falando aqui Para vocês Comenta nos vídeos Aqui embaixo Mas vai lá, gente Na comunidade, tá? Entra no meu canal Vai na partezinha de cima Que tem o nome Comunidade Entra lá E faz a votação Das coisinhas Que eu estou deixando Para vocês Nas enquetes, tá? Então a partir do vídeo Que vocês estão vendo Vocês vão conseguir Fazer a votação Na comunidade E é isso Aí vocês vão me dizer Eu estou nervosa Se for para me fazer Esse bolo Mas eu gosto De fazer o bolo Eu gosto Você vai colocar os modelos? Vou Só que é assim Eu vou primeiro Deixar eles escolherem Se eles disserem Que é para me fazer Eu vou ver o modelo Que dá para me fazer Vamos ver, né, gente? Vamos ver Estou ansiosa Amores Espero que vocês escolham Também Entre esses dois tipos De lembrancinhas Essas lembrancinhas Eu trouxe até uma aqui Eu não comprei as duas Mas eu trouxe essa Para me ver Se dava certo Aqui um negócio Ela é Uma asinha de anjo Olha que linda, gente É a asinha do anjo E tem ela também Nesse modelo aí Que eu estou mostrando a vocês Que é o anjinho completo Tá? Como se fosse o anjinho Em oração Eu achei muito linda Essa asinha Mas eu também achei Muito bonitinho Esse anjinho Então vocês vão escolher É para colocar Guloseimas mesmo, tá, gente? Para dar às crianças Isso aqui Então vocês vão me dizer Aqui dentro Eu vou colocar Sei lá Aqueles confetezinhos Negocinho de comer Mesmo de chocolate Enfim Isso aqui vai ser Para as crianças Para dar a elas Né? Para as crianças Deixar eu não ficar sem nada Porque eu estava Eu estava nesse pensamento Eu disse Batizada Esse negócio mais É... Pais e padrinhos E avós E as crianças As bichinhas Não tem nenhuma lembrancinha Para o fruzinha Para elas Para o fruzinha Tipo com doces, né? Então eu estou pensando Em colocar docinhos Aqui dentro Dessa asinha Ou desse anjinho Que vocês estão vendo Então Vote aí Asinha ou anjinho Eu quero que vocês me digam Qual vocês gostaram Da asinha ou do anjinho Agora, meus amores Tem duas coisas Que eu escolhi Que eu vou partilhar Aqui com vocês Tá bom? Que é Esses bichinhos Aqui, ó De garrafinhas Só que Eu quero que vocês Me dêem opiniões É... Opções Sei lá Que vocês me digam O que vocês acham Que eu tenho que colocar Aqui dentro Me digam Que eu vou procurar O que vocês vão me dizer Para colocar aqui dentro É umas garrafinhas Muito lindas Eu pensei em colocar Gente, justamente Em um saquinho Essa garrafinha Para ser um tipo De lembrancinha Eu vou ver Se eu consigo Uma imagem de inspiração Para mostrar a vocês Pode colocar também Dentro das caixinhas Que a gente vai escolher Para os pais e padrinhos Elas são muito lindinhas Gente, ó É umas garrafinhas Elas são pequenas Tá? Eu vou colocar Meu dedo aqui Só para vocês terem noção De como elas são pequenininhas Mas elas ficam Bem singelas Gente, bem fofinhas Dentro das caixinhas Das coisas Então vocês vão me dizer O que vocês acham Que eu devo Colocar aqui dentro Óleo Perfume Alguma coisa, gente Eu não sei ainda Eu estou muito na dúvida Ou água benta Então me digam Então, meus amores Me digam aí O que vocês acham Que eu tenho que colocar Algum tipo de óleo Ou água benta Tá? Que aí eu vou Ver o que eu vou botar Aqui dentro Dessas caixinhas Agora vamos Para a outra parte Que eu achei A coisa mais linda Estou muito na dúvida E ansiosa Para vocês escolherem também Que é a caixinha Dos padrinhos Gente, a Mayara Também ficou na dúvida Caixinha Essas caixinhas Personalizadas A Laiane que faz Eu vou deixar o Instagram Aqui dela Para vocês Que ela é incrível, gente Essa mulher É top Ela faz cada decoração linda Então, meus amores O que vocês me dizem Das caixinhas Dos padrinhos Vocês gostaram mais Dessa Que ela é mais Rústica Essa pegada Mais de madeira E tal Eu achei ela linda Ainda não sei O que eu vou colocar Dentro dela Nos próximos vídeos Vocês vão me dizer Tá? Nos próximos vídeos Vocês vão escolher O bolo Que vai ser dentro Dessas caixinhas E tudo mais Então me digam O que vocês acham Essa Ou essa Mais branquinha Mais Clean Mas bem batizado Mesmo Gente, eu achei As duas lindas Tá? É um dos padrinhos Que é a lembrancinha Dos padrinhos Tá? Vocês vão escolher Me digam aqui E pra finalizar Vocês vão escolher As lembrancinhas Dos avós E tios Tá? Por exemplo Da minha avó Que vai pra lá É da mãe do Djalma Enfim Dos avós Minha gente É avós e tios Então eu achei Esses dois modelos Tem o modelo Com o anjinho Em cima Eu achei muito lindo Esse modelo E também tem o modelo Mais tradicional Que é com o Espírito Santo Com a imagenzinha Do Espírito Santo Em cima Então qual vocês escolhem Com o anjinho Ou com o Espírito Santo? Gente, acho Ah, eu tô muito na dúvida Desse batizado das coisas Então Bora lá Minha gente Eu quero votação Como eu falei Vai tá tudo Lá na comunidade Eu quero que vocês Voltem mais rápido Possível Assim que ver o vídeo Porque eu preciso Escolher tudo Ainda essa semana Pra que você Pra que a gente Consiga fazer A escolha de tudo E fechar E já deixar certo Eu espero Que não aconteça Nenhum imprevisto Se acontecer Eu vou avisando Aí nos vídeos Pra vocês Tá bom De alguma mudança Que teve Mas eu vou fazer O máximo Pra deixar tudo certinho A escolha Que vocês fizeram E é isso Meus amores Mais um vídeo Aqui Das coisinhas Do batizado Da Helena Maria Tô ansiosa Pra chegar logo O dia Como eu falei Pra vocês A gente sempre Faz as coisas Assim na simplicidade Fazendo o que dá O que não dá A gente não faz Então Eu tô escolhendo Coisinhas aqui Que realmente Vai dar certo Nos próximos vídeos Fiquem ligados Vocês vão escolher Minha roupa A roupa da Luísa O que vai Dentro das caixinhas Então é isso Um beijo Bem grande Até o próximo vídeo E tchau O meu cabelo Se eu vou Tipo Com ele Bebe liso Liso Entendeu E a questão Do bolo Já era O que vai ter Que fazer Viu Será que Com certeza Você vai ficar Curiosa Sabe como é Que você vai fazer Você vai filmar Fazendo o bolo Não Mas se for Não dá muito trabalho Não Fazer Sabe O que dá trabalho É Docinho Agora docinho Tá sonado Vai ter docinho Mulher Eu tô pensando Assim Pelo menos Um de dois modelos Entendeu Porque Coisa sem docinho Não é coisa Peste Alguma coisa assim Aí eu tô pensando Em escolher Tipo Pelo menos Dois tipos de docinho Tipo Pirulitinho Alguma coisa Entendeu Tchau 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 Tchau